Música 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 Livre pensamento não é autonomia É uma ideologia travestina na mentira Nossa liberdade nunca foi anarquia Revolta fraternal é pura ironia Música A igualdade se opõe a hierarquia A ordem natural que se evidencia E a verdade enterra toda fantasia Todo caos moderno é fruto da mentira Música A revolução é mera hipocrisia Lutam por poder Música 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 Música